Bem vindo de volta. Oh, yes, yes! Vai tentar não raspar, desculpa pra galera. Ah, já falei pra galera que vai demorar, então... Não, eu vou... Vai demorar? Vai, vai demorar esse não raspar, não tem como. Você vai pegar primeiro, velho. Já tá perto pra carai. F***! F***, 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 f***! Ah, segundo teste. Primeiro, Deusica saiu num outro formato vídeo. Teste dois, A.O. Let's go, let's go, A.O. Vou voltar a fazer vídeos, né? Todo mundo sabe aí que deu uma afastada e tal, né? Pra quem era bem chegado nos vídeos que eu fazia. Mas eu explico o que aconteceu, cara. Eu tava... Tava namorando e... Provavelmente vocês já ganharam a coisa. O namoro acabou, então... A gente volta na relação com o Huni. Vamos lá, montar o inventário. Pro Demon Mobs, cara, não tem segredo, né? Pra quem não sabe, Demon Mobs é um... É uns demônios que nascem em qualquer parte do jogo. Mas eles... Especialmente os da Wilderness. Eles dão uns drops diferentes e mais chances de cair os títulos. Que é o que importa. Só pra dar uma inteirada. Eu acredito que os títulos abaixaram bastante. O preço. Então... Vamos lá. Esses são os títulos dos Demon Mobs. E... Um que eu pegava bastante. E... E fiz bastante grana. Era... O Flamejante. Tá. 70M. Ahn... Continua bom. Continua muito bom. O outro... Glorioso. 25M. Mas o preço dele antes era 40M. Né? Então... Deu uma baixada sim. Mas... Mas... Eu tenho certeza que se eu pegar um desse... O preço ali tá falando que é 25M. Mas vai vender por 50, por 40M. A gente vai conferir isso. General. É... Bastante título. Caiu o preço. Mas... As últimas vezes que eu entrei no Uni. Eu acabei pegando um título que tava valendo, se eu não me engano, 400K. E eu vendi por 5M. Que era o preço dele. Era um título bem merda lá. Que eu acabei catando. E eu vendi pelo preço original. Mesmo... O Grand Exchange tá falando que tava barato. Então esse é migué. Vamos lá. É aquilo. Não tem segredo. É... Matar Demon você não vai precisar. De armadura extremamente foda. Uma arma foda. Porque... Você vai tá na Wilderness. Então... Não arrisquem tanto. No máximo 3 itens. Se você não tiver na disposição de alguém aparecer. E matar a pessoa que aparecer. Clarão Negro, cara. É o Dark Light. Que é uma arma especialmente pra Demons. Ela arranca muito. E é... 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 A melhor arma pra matar eles. E uma... Eu... Eu sugiro assim. Como eu vou na intenção de... De tankar. E fazer solo. Então... Eu preciso ir de Milice. Se eu for de Mage ou de Ranger. Eu não vou matar nunca. Por conta da porra da Dark Light. Ahn... Então. Uma lâmina de... De Avares. É... Aquela arma do God Wars Dungeon 2. Ela é... Tier... 85. Ela é muito boa também. E não é tão cara. Então se eu morrer. Com Skull. E... Perder ela. Eu vou perder no máximo. Poucos M's. Não vai ser um prejuízo tão grande. É... Rock Shell. Que ela me dá bônus de força. Ela é muito boa. Pode ser ela full. Eu tô usando o Elm do Saradomin. Porque... Tem bastante defesa. Um Anel da Fortuna. Pra até ela transportar. Ahn... Acima do tal nível da Wilderness. E o resto cara. É bastante Shark. Muita Shark. Tô levando... Essas poções aqui. Em caso de alguém aparecer. E eu lutar com a pessoa. Demônios de Zara apareceram próximo. No cemitério. Vamo lá. Cemitério? É. Vou botar aqui ó. O ceminozinho. Aparece no mapa. Quando você entra. E não aparecer a notícia. Por exemplo. É só você abrir o mapa. E olhar na Wilderness. É... Que ele vai aparecer o Emblema. Que o Demônio tá ali. Pra nascer. Ou já nasceu. Nós estamos no... Abaixo do 2. É lógico. Porque... 2 tem muito PK. Tchau. no episódio. Vamos revenir. Tudo bem. Os demônios galera. Cara, não se pode usar Protect from melee, mage, range, no máximo um Protect from item que não vai causar o aumento da força dele. Se você usar algum Prayer fora disso, mesmo que for de força, os danos dele vão ficar extremamente absurdos e você vai morrer. Então, é aquilo, saber utilizar os teus Sharks ao seu favor e tacar a lenha nele, usando sempre o especial da Dark Light, quando tiver 50%. E eu não gosto desse Terrifying, cara, porque ele, ali embaixo, como está aparecendo, ele suca 50% da minha adrenalina ganha. Por causa da porrada que eu dou nele, ele drena 50% do que era pra eu ganhar. Isso demora pra eu ficar usando o especial da Dark Light nele. Por isso o kill já demora mais. Iô, paninho! Aí, o Gip desentrou, véi. Dá um hi aí no vídeo. Hello! Já tô? Sim, sim, já estou matando o primeiro Moby aqui. Depois vou fazer um killzinho de Arax também. E aí E aí Música Ai f***** Al parido Pois é Fiz as coisas aqui, cara, não deu muito lucro não, pra falar a real, mas é assim mesmo, Runescape, it's that, não é eu quero um bagulho, eu vou ficar 30 minutos e vou conseguir, tá ligado, eu já tenho que logar sabendo disso, vamos ver, colocar as coisas aqui no papel, Pois é, deu 5M, ah, é um negócio, apesar de não ter pegado algum drop raro, ou alguma coisa tipo uau, mas 4,5M pra algumas horas de jogo tá ótimo, um pouquinho ótimo, vender, e amanhã tem mais. Olha a gente de novo, é história em pesada, tamo de volta, tamo de volta.